O PSDB está em um distanciamento do grupo político... Distanciamento social. Ari, você não é, Ari? Distanciamento social, é? É que está no nome do partido, é o PSOCIAL, né? Partido da Social Democracia. Segundo o Lorde aqui, Ari, o PSDB está fazendo um distanciamento social com progressistas. Com progressistas, porque membros do partido atribuem a situação delicada do partido à aliança com o progressista. Olha, tu está ouvindo, Ari? Presta atenção, Ari. Posso dar uma ananeada em cima da manchete do anane? Agora. O PSDB foi tratado como um coadjuvante quase insignificante na eleição estadual e agora não quer isso. Olha aí, é esse o pensamento. Não, mas é mais profundo. É mais do que isso que o Ananias está dizendo. Se a minha leitura for errada, pode entrar de voadora, Ananias. Tipo o Dudu fez com o Ari. Pode entrar de voadora. O que o Ari está dizendo é o seguinte, que depois que o PSDB se associou com o progressista, se lascou. Quer dizer, já estava que o vale antes, né? Não, é isso, foi isso ou foi isso? É isso. O que o Ananias disse foi isso aí. E aí, isso está muito claro para os membros do partido que não querem repetir a mesma história da eleição, sob pena de extinção. Segundo o João já está extinto. É, segundo o João já está extinto. Eu colocaria ali a beira da extinção. E aí, o que acontece? Se abrir um diálogo com o PT. Abrir um diálogo com a base de Rafael. Isso é um fato. Há membros do PSDB conversando com membros da base do governo, de Rafael Fonteles. Esses núcleos estão conversando. E conversando sobre eleição 2024. Qual é o entendimento do que pode acontecer a partir das conversas desse grupo? De que o PSDB componha com o candidato a vice daquele nome indicado por Rafael Fonteles para disputar o governo do Estado. Qual é o argumento dentro do Nio Tucano, dentro dessas negociações, para que esse entendimento ocorra? Primeiro, há dentro da gestão Rafael, e aí eu começo a já falar dos nomes, nomes que eram de gestão Tucana e estão lá agora. O Austin Bonfim. O Austin Bonfim é o principal deles. O Austin Bonfim. A vitrine é Bonfim. A vitrine é Bonfim. O planejamento. E Rafael é elojadíssimo por Tucanos. Opa! Se você perguntar ao vereador Edson Mello o que você acha de Rafael Fonteles, ele diz, é bom, parece muito com o Firmino, tem um estilo de fazer. Eu conheço um Tucano que elogia muito o Rafael. Quem? O Venâncio. Venâncio. O Cadô. Também, inclusive... Por que você está sorrindo? Porque eu conheço um que elogia muito mais, Gustavo de Carvalho. Gustavo de Carvalho. Inclusive, os vereadores tucanos estão sendo orientados a... Rapaz, aguarda um pouquinho, que pode ser que a gente fique até junto, o PSDB. com o PT na eleição. Então, estão sendo orientados até isso, a continuar no partido, no PSDB, antes de ir para o PT. Eles são dois nomes certos para ir para lá. Então, a argumentação é essa. Há esse alinhamento do modo de fazer gestão de como o PSDB faria em Teresina. O que é que o PT... Nome! Vamos lá. Nome. O que é que facilitaria esta aliança? O candidato escolhido por Rafael ter esta proximidade, essa boa relação, essa conversa com o PT. E aí, os nomes. O Osto Mofim, naturalmente. Osto Mofim escolhido candidato a prefeito. Na visão de tucanos, facilita uma aliança com o Rafael. Aí ia ser chapa pura. Chico Lucas, outro nome que também, na visão tucana, agrada se for escolhido para formar esta aliança. Outro nome, doutor Vinícius. Não por coincidência, dois são secretários de Rafael e o terceiro é um nome muito ligado a Rafael, apontado como o preferido do Rafael naquele grupo dos quatro que nós mostramos. Eu vou ajudar no Karnak, tratando de projeto com a dona Isabel, tratando com a região. É a minha manchete, inclusive. Com as fotos. Desculpa. A Pauliana está derrubando o farol. Não, você está me ajudando. Não, mas espera aí. Vamos lá. Vamos manter aqui. Você está me ajudando. Eu estava só colaborando com o comentário da Ananil de que ele é muito ligado ao Rafael. Você está me ajudando, amigo. Você está chamando a minha manchete. Calma, minha gente. Seguindo o meu aprendizado com o Ari. Siga o fio, Ananil. Seguindo o fio. Então, essa aliança, tendo um desses nomes, os tucanos dizem, olha, fica mais fácil para a gente ir. E o nome tucano? O nome tucano, um desponta. O próprio Luciano Nunes, que hoje é apontado como o pré-candidato a prefeito pelo partido. Ele seria o nome para essa composição, para ser o vice do PSDB nessa chave. Ananil, você disse que tem um diálogo. Cite para mim aí dois interlocutores de um lado e dois interlocutores do outro desse diálogo. PT, PSDB. Fernando Said, Ananil. Fernando Said. Fernando Said. Com certeza. Com a informação trazida aí é pelo Ari. E entre esses nomes do lado do governo... Ele não quer entregar a fonte, Amadeus. Exato, está vendo o esforço do rapaz de não entregar a fonte. Chico Lucas, gente. Chico Lucas e Fernando Said são dois interlocutores. O Ari que disse, viu? Pronto, Chico Lucas e Fernando, um de cada lado conversando. E aí eu tenho reação no PT, Amadeus. Amadeus. É o Dudu, Dudu diz que... O Dudu... O Dudu não quer não. Mas a gente já trouxe aqui o Fábio Novo falando, Amadeus, que inclusive essa possibilidade é muito parecida com o que foi feito com o próprio Lula, né? Ali que... Lula e Alckmin nessa ligação. Agora vem cá, por que que não bota nessa mesa aqui para discussão, seu Ari? Encampe minha sugestão. Botar o Edson Mello e o Dudu. O Edson Mello e o Dudu se dão super bem nos bastidores. Para defender a aliança. Se dão super bem nos bastidores. Mas para defender a aliança... Não, o Edson Mello ganha, o Dudu não. Fala. Então, essa é a preocupação do PT, né? De que o PT seja, dentro dessa aliança, o partido usado para fazer ressurgir o PSDB. Ressuscitar o terceiro dia. Ressuscitar o PSDB. Porque, assim, o que é que o PSDB teria a oferecer ao PT dentro dessa aliança? O partido que hoje está em situação difícil. O PT é que iria salvar o PSDB. Vou falar em ressuscitar, desculpa, Anandias, mas é lhe ajudando. O Alckmin estava morto. Sim. O Alckmin não existia. O Lula disse, levanta-te e anda. E hoje ele é vice-presidente. É um fato. E quem costurou tudo isso foi um petista. Politicamente, Geraldo Alckmin estava morto. Politicamente. E aí o Lula, levanta-te e anda. Ele tinha um quadro na TV, o Geraldo Alckmin. É, com futuro. De uma TV inexpressiva no interior de São Paulo, cara. E o Lula, levanta-te e anda. Então, isso é para, dentro dessa aliança, que se assemelharia a isso que aconteceu, traz, olha, os dois antagônicos durante muito tempo unidos, para apresentar uma alternativa para a cidade, superando as divergências e com nomes que têm experiência na administração e têm reconhecimento. Luciano Nunes, do outro lado. Dois secretários de Rafael e um deputado que é muito articulado em Teresina, o doutor E o Franzé, não? O Franzé, as minhas fontes sulcanas que eu vi, vêem resistência. Tanto a ele quanto a Fábio Novo. Porque o Franzé, você lembra, ele é crítico dessa questão do transporte, por exemplo, desde a gestão Firmin. Então, ele já vem nessa linha de ataque ao PSDB, às gestões, desde quando ainda era deputado no PSDB. E o Fernando Ságe é o seguinte... Já ganha aí um corpo no Diretório Municipal, inclusive hoje, o ex-deputado Cícero Magalhães, que é o presidente, não descartou-se. Por que não? É um nome, sim, que o partido pode... O nome de... Franzé. Franzé. E o Fernando Ságe responde a você, Ananias. Olha aí, atenção, o Fernando Ságe detonando a Ananias. Espera aí, espera aí, Fernando Ságe vai de voador em Ananias. Vai, Ari. O Ananias disse o seguinte, o que o PSDB teria oferecer ao PT? Fernando Ságe, abre aspas. O PT nunca ganhou eleição em Teresina, eleição municipal. O PSDB é quem tem patrimônio eleitoral na capital. O maior patrimônio eleitoral é dos tucanos. É assim, na avaliação dele, que ele ajuda o PT a eleger o seu prefeito. Aí é a resposta. Eu fiz a pergunta, obrigado, doutor Fernando Ságe, pela resposta. Não, eu acho assim, que é tipo... E também suavizar o PT, que sempre tem resistência em Teresina, do antipetismo. Já foi maior, muito maior do que é hoje, mas ainda remanesce. E aí o PSDB na chapa suavizaria isso. Esse questionamento não é propriamente meu, mas dessa ala petista que vê com estranheza essa história. Mas até petistas, mais resistentes a essa aliança, admitem, por exemplo, não, a gente pode compor, desde que não seja no PSDB, pode ser em outro partido. Como aconteceu no caso Geraldo Alckmin, ele foi para o PSDB. Ele saiu do PSDB e foi para o PSDB. Exatamente. É isso. E aí não levaria a figura do partido, do PSDB, mas levaria os nomes. E o espólio do interior de São Paulo, com Geraldo Alckmin, foi muito importante para a eleição de luta. O Bonfim já está no PSDB, né? Vou fazer uma pergunta e vou dar uma mensagem aqui. O espólio tucano, hoje, quem votava em Firmino, ok? PSDB. Hoje ele está com Bárbara, com Silvio ou na legenda PSDB? Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. Nossos exames são realizados com a agilidade que você precisa. Resultados em até duas horas. Augustus Medicina Diagnóstica é sua primeira opção quando a gente trata de diagnóstico por imagem. Tal Maturgo de Azevedo, 1875 Centro-Sul, 31 31 15 50. É telefone para contato no Instagram, arroba Augustus Medicina. Me respondam. Silvio e Bárbara, dividido entre os dois. Percentualmente, de 100%. Acho que está mais na Bárbara. 50 para a Bárbara e 50 para o Silvio? E o PSDB, zero? Acho que está mais na Bárbara. E zero PSDB? Zero PSDB. Kátia? Acho que está mais para Silvio Mendes. Ari? O eleitor teresinense, acho que está mais para Silvio Mendes. Olha, eu vou me ater às pesquisas, o que elas mostram. Dou 40 para a Bárbara, 40 para o Silvio e só 20 para a legenda. E a Ananias? Bárbara do Firmino. Os percentuais? Eu coloco com ela. Bárbara do Firmino. E o Ari está dizendo aqui que está me chantageando. Eu? Ari. Você só quer ser...